Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala no BR1 é o vídeo aqui galera Comece a botar emblema no Battlelog Deixa eu entrar na Battlelog Não, não preciso Eu errei aqui Battlelog Aqui, Battlelog E aqui você vai na... Nesse site que é o emblemasbf.com Tipo, minha Battlelog tá aqui, vou fazer o log Deixa eu logar aqui Pronto, loguei Tá, já, vou já, já, espera um pouquinho Aí você vem aqui ó Tipo, vou pegar qualquer um Só pra te mostrar Tipo, pegar essa daqui Da caveira Que importar Link não, deixa eu dar um teste aqui Não, pra BF1 não Não é pra BF1 que não é isso que é não, é isso que é pra BF4 Vambora esse aqui então Tem que ser um que tenha Escrito, tipo Se você quer pra BF4, você vai ter que esperar Aparecer pra BF... aqui ó BF4, BF Hardline Tipo, aparecer aqui, você aperta Selecionar tudo, CTRL C Vai na Battlelog Tipo, vai editar Custom Emblema Deixa eu aparecer aqui ADD8 Esse aqui são os meus Que eu tenho Aí tipo, aperta em ADD8 Aí fica, deixa sua tela toda assim Aperta F12 Até aparecer o... Console Você vai aqui embaixo Aqui ó, quando tiver essa seta piscando aqui Você aperta CTRL... CTRL V E aperta ENTER Tá aí, seu emblema personalizado Salve, use É que o meu não dá, é que o meu tá lotado Os seus vão dar Aí vai ficar tipo Deixa eu excluir isso daqui Vamos pegar outro lá Esse aqui não tá dando muito bem não Tem uns que não dá Porque tem esse negócio pra premium Vai pegar esse daqui aí, viu Só pra vocês verem Não, esse aqui desse negócio aí demora Fazer Um Tipo, este daqui Será que dá? Dá Código CCS Não é tudo CTRL C Chega aqui F12 Que vem aqui CTRL V Tá aqui Tá aqui Salve, use Pronto aí ó, emblema salvada Agora é seu ó Pode vir aqui no seu... O status vai tá aqui seu emblema Deixa eu aparecer aqui que nem isso É, tá meio bugado aqui É, tá meio bugado aqui a Batlog Mas vai aparecer bem aqui ó Aqui atrás aquele emblema Não sei se é por causa do emblema Mas por que com esse daqui dá ó Acho que é por causa do emblema ó O emblema tá meio defeituou Mas eu botei esse daqui, esse daqui dá Vocês podem ver ó Esse aqui dá Então é isso galera Esse vídeo vai ficando por aqui Não esqueça de se inscrever Descer o like ó Fui Alô